Legal, final de partida no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, fechamento aí da 29ª rodada dessa Série B 2021, vitória do Fogão, 2x0 para cima do CRB, com gols do Marco Antônio no primeiro tempo, e no finalzinho do jogo, gol do lateral, Carlinhos, fechando 2x0 para o Fogão. Deixe o seu like aqui no canal, se inscreva no território botafoguense e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Eu sou o Heraldo Reiner e deixo aqui o meu abraço e saudações alvinegras a todos vocês. Fogão com essa vitória, o Fogão assume novamente a vice-liderança dessa Série B com 51 pontos, 3 pontos atrás do líder Coritiba. O Havaí é o terceiro colocado com 50 pontos. Goiás e CRB, 48 pontos, Fogão mantendo aí agora uma distância de 3 pontos para o quinto colocado. Resultado muito importante após uma semana conturbada, uma derrota na última rodada em casa para o Havaí. Muitos questionamentos sobre o rendimento da equipe, sobre o resultado final, sobre falhas individuais. E nesta noite, o Fogão venceu 2x0, novamente vice-líder dessa Série B. Próximo jogo, Fogão vai a Belo Horizonte encarar a Raposa, o Cruzeiro. Jogo na terça-feira pela 30ª rodada dessa Série B. Confira os gols aí com narração de Heraldo Reiner e acompanhe um pedacinho aí da festa da torcida alvinegra no Newton Santos na noite de sexta-feira. Dá-lhe Fogão 2x0! Forte abraço, deixe o seu like, comente aqui se você gostou da vitória do Fogão. Vem cruzamento pela direita, passou pelo Rafael Navarro, o Marco Antônio, guardou... GOOOOOOOL! 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 É do fogão, meu povo! GOOOOOOOL! Cruzamento do Xai pela direita, marco Antônio com as setenta, guardou... 1 a 0, Fogão Olha o Varley, vai arrancando pela direita, é o Fogão Momentos finais do jogo, entrando nos acréscimos, Varley invadiu a área Cruzou, a bola cruza toda a área, sobra para Carlinhos na esquerda Emendou, guardou Gol É do Fogão, meu povo Carlinhos, Carlinhos, após linda jogada do Varley Atravessou todo o campo, pela direita, cruzou Carlinhos vinha entrando pela esquerda, emendou, estufou a rede do CRB Decretando, fechando a tampa, 2 a 0 para o Fogão no Nilton Santos Fogão, Fogão, Fogão 51 pontos Forteune straight jerk No canal Fortesner Forteune 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 Obrigado.